O bairro mais tradicional de São Paulo, raiz histórica e cultural da cidade, cheio de personalidade, o bairro da Moca recebe mais uma edição única da linha Raízes, repleta de modernidade e sofisticação. Raízes Moca Reserve, um verdadeiro refúgio urbano. Raízes Moca Reserve é um empreendimento excepcional, numa localização estratégica, bem localizado numa rua excepcional, muito próximo da linha verde do metrô Estação Vila Prudente. Ao lado da Avenida Paz de Barros, faça acesso para a Avenida Paulista, centro da cidade, para todas as localizações de São Paulo. Uma região repleta de lazer, cultura, arte, muito próximo do Clube Juventus, do Shopping Plaza Moca, com uma vida gastronômica excepcional, restaurantes tradicionais, belas cantinas, do lado de um colégio excepcional. O Raízes Moca Reserve foi um projeto desenvolvido pela arquitetura do Jonas Birg. Toda a decoração das áreas comuns da equipe da Arquiave, o paisagismo, com o projeto da Beth Miyazaki. É um empreendimento muito emblemático. É um terreno muito grande, terreno de mais de 6 mil metros. A fachada foi tratada de uma forma bem contemporânea. Elementos geométricos claros, simples. Então, como sempre, a MITRE faz um cuidadoso estudo do que é necessário, qual que é a demanda do local. Então, neste empreendimento, nós temos três torres. Uma torre com apartamentos de três suítes, uma torre com apartamentos de três dormitórios e dois dormitórios, uma torre com estúdios e, anexada a essa, uma torre com apartamentos de dois dormitórios. O conceito do projeto paisagístico deste novo empreendimento da MITRE é notado já a partir das calçadas de acesso ao empreendimento. No pavimento de acesso, temos ali na área posterior do terreno um espaço de pet place para a diversão dos animais de estimação. No pavimento térreo, temos a área de lazer das crianças, num grande playground. Acho que um grande diferencial desse empreendimento é o lazer localizado nos rooftops dos edifícios. E temos o lazer para cada um deles nessas coberturas. Temos ali áreas de piscina, piscina de adulto, o deck molhado, o spa com hidromassagem. Temos também sala de lareira externa ali, muito gostosa também, para o usufruto dos moradores. O projeto das áreas comuns foi pensado com muito carinho, para que esse produto se tornasse o único da região. O lazer desse empreendimento está dividido no térreo, em dois andares acima também, na cobertura. No pavimento térreo, temos a brinquedoteca, que é uma área muito lúdica. Temos um fitness muito bem equipado, muito completo. O gourmet, integrado ao festas. A gente consegue ter duas festas menores, ou um espaço amplo, integrando essas festas. No pavimento mais acima, nós temos um sports bar, uma churrasqueira. A área de lazer dos estúdios foi concebida para harmonizar com o estilo de vida mais dinâmico e prático, com piscina, co-working, lavanderia, fitness e churrasqueira. Raízes Moca Reserve, um refúgio urbano.